Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão chegando para o cargo de ACE, questão com a banca Metro Capital. Então você aperta pause, lê, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá, lê e resolver mais esse desafio. A extossomose é uma doença parasitária causada pelo extossoma maçone. No Brasil, é conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. Olha aí que enunciado belo, né? A gente acaba revisando a doença e também o nome do parasita, o nome do agente etiológico, do agente causador. Clinicamente, a extossomose pode ser classificada em duas fases. Quais são as duas fases da extossomose? Temos aqui cinco itens, vamos lá identificar e explicar cada uma dessas fases. A primeira é a fase inicial, nada de fase inaugural, tá bom? Nessa fase, os parasitas, as larvas cercárias, elas penetram na pele humana durante o contato com a água contaminada por caramujos infectados. Isso geralmente resulta em uma ocorrência alérgica na pele conhecida como dermatite cercariana. Depois temos a fase tardia. Após a fase inicial, os parasitas migram através do sistema circulatório até chegarem no sistema do fígado, onde se desenvolvem em vermes adultos. Nessa fase, os vermes adultos podem causar, sim, uma série de problemas de saúde, incluindo fibrose hepática e esplenomegalia, que é um inchaço do baço. É isso, um inchaço do baço. Essa fase, a tardia, é descrita por complicações mais graves, né? E é uma fase que frequentemente leva à barriga d'água, né? A acite e outras complicações graves. Então é fase inicial e fase final. Ok? Opa, desculpem, né? Fase tardia. Olha aí a distração do professor. Fase inicial e fase tardia, né? Pra gente gabaritar aí letra B de bola. Nada de fase mortal aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, até o próximo vídeo. Valeu!